Começou a temporada como capitão do time e a defesa acabou tomando 15 gols, você foi para o banco de reservas. O Zé Teodoro me disse que costumeiramente ele não conversa com os jogadores quando vai tirá-los nem quando vai colocá-los no time. Mas especificamente com você ele conversou. Qual foi a conversa que você tirou? Foi passando, não esses números, mas mostrando que talvez eu precise, talvez não. Eu precisava de dar uma treinada maior, condicionar tanto a parte física como a parte técnica. Não com essas palavras, mas me mostrou isso e eu acatei até porque sou funcionário do clube e ele é quem comanda, quem manda. E a gente está aqui para poder defender o Santa Cruz. Se o treinador achou melhor eu ficar de fora nesse momento, vou procurar trabalhar e tentar voltar. Qual é o teu sentimento agora? De que realmente precisa melhorar? Ou que era possível dar uma sequência e talvez a sequência fosse a melhor? Não, eu acho que se não desmerecê-lo, nem o Everton, muito menos o Willian, qualquer jogador que jogasse contra o Petrolina nesse jogo se sairia bem. Por tudo o que aconteceu, lógico que eu esperava continuar, esperava dar sequência, mas também acredito que tenha sido melhor para o Santa Cruz nesse momento ter ficado de fora. Então eu tenho que respeitar a opinião do treinador, sou grato pela oportunidade. Não posso falar que não tive oportunidade, porque eu jogou o primeiro turno todo, fui o capitão do time. Então, como sofremos muito gol, alguém tinha que pagar. E se alguém fugiu, eu estou aqui para botar a minha cara para bater. Agora você como eventual dono da posição, xerife da zaga, capitão, te trouxe uma tranquilidade essa atuação aí, 6x0, uma vitória expressiva? Para o grupo, né? Eu não posso ficar respondendo só por mim, porque eu não estou aqui para defender só o André Oliveira. Tem que devido ao Santa Cruz. E para o Santa Cruz, a gente precisava de uma vitória dessa, precisava de uma vitória expressiva. E foi muito bom para o grupo. Para mim não foi, porque eu não estava jogando, né? Mas para todo o grupo foi muito bom. E eu espero que a gente consiga dar uma arrancada aí, de vez, né? Para o final do campeonato, para a entrada do G4 e para o título do bicampeonato de Estadual. E como você prevê a briga com a posição, André? Agora com a chegada do Wagner, o Willian aí estreou, despontou bem. Como é que você vê essa briga com a posição? Vai ter que ser dentro de campo, né? Espero que seja dentro de campo. E é assim que o nosso treinador trabalha. Vou procurar me dedicar e esperar o melhor para mim, o melhor para o Santa Cruz. Para quando o tiro é bem, tiver a oportunidade, como tive no passado recente. E conseguir agarrar minha posição, conseguir mostrar que tinha qualidade para continuar no Santa Cruz. André, você falou agora que quando a zaga não vem bem, alguém acaba falhando o par. Então qual seria o real motivo da zaga do Santa Cruz não ter vindo tão bem nesse primeiro turno? Bom, o motivo específico não dava para saber, senão a gente tentava corrigir, né? É difícil dizer, mas até por comparativo, principalmente da imprensa e de nós mesmos jogadores, né? Com o ano passado. Ano passado a gente tinha um time muito mais aguerrido, né? De muito mais pegada até na qualidade individual de cada jogador. Então era todo mundo ajudando a marcar, desde o ataque. Não que esses jogadores que hoje chegaram no Santa Cruz não façam. Mas por característica, né? Fazem menos. Então uma hora estourava, né? E a gente estava tendo a falta de sorte de toda a falha a gente tomava gol. No ano passado, em alguns jogos até da Série B, quando se acontecia a falha, o outro companheiro o cobria, ou o nosso goleiro salvava e a gente não levava gol. Então não tem muito a causa real. Eu acho que foi um completo, foi tudo. Foi a chegada de jogadores durante a pré-temporada, a chegada de jogadores durante o início do campeonato. Isso tudo acarretou em levar tantos gols, né? Isso que não é normal. André, a boa atuação de Uia, a crescita da chegada de Vaga, me assusta um pouco na briga pela posição. Não, porque qualifica o grupo do Santa Cruz, né? Eu tenho que estar com a cabeça tranquila, no lugar, tenho que treinar, tenho que mostrar para o Cruzeiro que eu posso voltar, que eu posso voltar a ser o capitão do time. Mas a concorrência é sempre boa que qualifica, né? A gente procura estar sempre melhorando. A gente costuma falar que quando se tem sombra, a gente busca um pouco mais, né? Então, esse é o momento de reavaliar as minhas condições e me condicionar ainda melhor para poder voltar a jogar.